Olá, eu sou Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros. Hoje estamos aqui para conhecer aí um canal novo chamado aqui Gêmeos Dubs. Esse canal aqui é um canal que ele faz aí animações e hoje vamos conhecer aqui um vídeo dele que se chama Catnap Tenta Conquistar a Hoppe no próprio Playtime 3. Então vamos conhecer aqui, se você curte já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. Primeira vez que eu vou ver esse canal aqui e bora lá que os vídeos parecem ser muito legais. E é tipo umas animações assim meio diferentes. Vamos ver como que funciona. Ei, vem cá, boba, eu gostaria da sua ajuda. Boba? Porque eu estou querendo alguns conselhos, uma conversa, porque eu estou gostando muito de uma menina que normalmente ela gravou com a gente. Você entende do que eu estou falando? Aham, por acaso, essa menina é a Pique? Não, não, não. Ah, mentira, estou confuso. Não é a Pique, ela é muito gulosa. Gulosa? A Pique é gulosa. Não, 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 mas não é essa. É outra. Uma mais animada. Uma que é um pouquinho lunática. Entendeu? Pô, agora tudo faz sentido. Mentira, é porque eu lembrei daquele meme. Mas ainda continuou confuso. Eu acho que eu sei o que você está falando. É a Hoppe, não é? Ela mesmo! É... isso. É a Hoppe. Ficou tão na cara assim. Pô, ficou fácil de identificar, né? É, nós não temos muitas opções mesmo. É isso que eu pensei, né? Você deu uma característica, sabe? O que exatamente você precisa de ajuda? Eu preciso de conselho pra... É que eu não sou muito bom de me aproximar. Eu não sei o que falar pra ela. Eu gostaria que ela me enxergasse um pouco mais. Ela está lá atrás, mó doidona. Fala-se mais comigo. Você tem um conselho, uma sugestão? Ah, você já tentou, sei lá, sair com ela ou se aproximar mais? Eu não consigo nem falar com ela. Quanto mais sair com ela, meu... Você não entendeu ainda mesmo a minha situação aqui? Então, eu tento fazer isso. Mas ela se afasta. Parece que ela tem medo de mim. Não sei. Os outros ficam falando que eu fico soltando a fumaça vermelha. Mas não é sempre assim. E lá vai vir as dicas de ouro do amigo que, na verdade, vai boicotar tudo. Eu, como ela gosta de comer e é bem energética, por que você não tenta fazer... Dá comida. Dá comida. Ele dá comida que ele resolve. Fazer um piquenique ou algo nesse sentido. Não, calma. Você ainda não entendeu a dificuldade. Ele tem dificuldade de falar com ela. Então, você quer que ele faça piquenique? Vocês podem, ao mesmo tempo, fazer algo mais romântico. Vocês podem gastar sua energia. Por isso, eu estou correndo. Perfeito. Meu Deus, o que está acontecendo aqui atrás? Eu vou perguntar para ela se ela está afim de um piquenique com comida gostosa. Bom, eu vou... Vai lá, vai lá. Só um minuto. E aí, Hopi? Bom, eu vou ser direto que eu queria te perguntar uma coisa. Eu não sei se... Ih, ele está olhando lá. Eu estou falando e ele quer estragar tudo. Muito bem. Você vai gostar. Diga, o que foi? Direta e reta. Diga, o que foi? O que você quer? Estaria interessada em sair. Não sair comigo, não. Você gosta de piquenique? Ah, piquenique? Ah, eu não sou muito fã de piquenique. Mas por que não? Tem comida, tem muita coisa boa. Ah, eu não sei, sabe? Eu sou muito energética. Eu gosto de praticar esporte. Não posso ficar comendo qualquer coisa, a não ser que seja um piquenique saudável. Mas... Piquenique? Bolo de cenoura. E ele está pulando, hein? Que saudável. Deu certo, deu certo. Você pode me dar um minutinho? Já volto? Tá bom, tá bom. Ih, ele vai lá conversar para falar se deu certo. Ô, ô, buba. Ela não curte muito piquenique. Ela me disse que curte esporte, coisa animada, radical. Hum, entendo. Você chamou ela para jogar? Não, né? Você pediu para... Chama ela para jogar videogame. Chama ela para o piquenique. Ah, é. Ah, mas você não precisa defender só de mim. Mas tudo bem. Olha só. Hum, vamos pensar em algo animado que pode ser feito. Ela gosta de jogar bola, não gosta? Sim, ela curte bolas. Pô, essa musiquinha aí é muito clássica, meu. Eu sei até o nome dela. É a Monk. Tá, tá, tá. Mas o que você acha, então, de eu chamar ela para a gente ir? Esporte não vai ter muito aqui. Que tal um pique-pega? Envolve correr, ah? Ah, é uma boa. E essa runa nórdica aqui? Me lembrou muito o God of War, para quem joga videogame aí. Opa, pode ser. Tá, tá bom. Então eu vou lá conversar com ela. Vai lá. Ei, ei. Ó, eu voltei. Eu já sei exatamente o que a gente pode fazer. A gente pode brincar de pique-pega. Você não disse que gostava de esporte? É, então, é que eu acabei de fazer uma corrida e eu estou meio cansada. Catnap não vai dar, não. Mãe, só dessa vez, por favor, comigo. E Catnap, cai fora porque não vai dar certo. Ela está te evitando. Eu prometo que eu sou rápido. Vai ser legal. Ai, é que eu estou muito cansada. Não vai dar para me dar meu 100% nessa corrida. Ah, tá bom. Você tira um do esporte e gosta de outra coisa? Dorme. Bom, eu gosto de astronomia, porque é sobre isso que é a lua. Astronomia? De lua, lua. Você gosta muito de espaço, não é? Eu gosto. Bastante. Então vou ter que arranjar uma roupa de astronauta. Pô, vai ter que falar o nome dos planetas. Não, não. Ah, e... Pera, já volto aqui. Eu estou com fome. Vou ver se tem uma maçã ali para eu comer. O quê? Tudo bem. Fala assim, ó. Eu te trago uma cenoura. Daí você ganhou. Porque ela é coelho. Mentira, não tem nada a ver, mas... Tudo bem. Não quer? Ah, pode ser. Tá, já volto. Oba, ferro, então. Ela falou que gosta de lua, de espaço. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Ó, vou te ensinar o básico aqui, hein. Muito fácil. Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Daí você pega. Minha, Mercúrio. Velha, Vênus. Traga, Terra. M de meu, Marte. J, Júpiter. Daí, suco, Saturno. Daí, nozes, Netuno. E passas, Plutão. É a ordem dos planetas. Daí você acabou com tudo. Você falou e conquistou. Acabou. É o básico que você tem que aprender aí. Por acaso ela falou algo sobre viagem? Ah, sim. Que ela... O sonho dela é ir até a lua. Hum. Você pode falar que você já viajou. Mas não até a lua. Você viajou no olhar dela. No olhar dela? Sim. Logia os olhos. Tá, eu vou falar. Oh, cantadas. Fala assim, ó. Eu tenho um cordão de lua que está pendurado na minha roupa. Pra ela, se ela quer ir até a lua. Eu vou dizer que eu posso ser a lua dela. Afinal, o meu colar é de lua. Eu sou o... Tô falando, tô falando aí, ó. Vai dar certo. O símbolo da lua vai ser perfeito. Exatamente. Era isso que eu ia te dizer. Mas já que você já entendeu... Que ótimo. Obrigado pela sugestão. Caso dê errado, eu vou pedir o último conselho. Porque não tá dando muito certo, não. Ah, foi mal. Só sei fazer cálculo. Será que... Só sei calcular as probabilidades. E isso da lua pode dar certo? Por que que eu fui consultar o buba? Tudo que ele tá me dando conselho, tá falando... A Hopi não tá gostando. Ela nem sequer tá apoiando a ideia. Pois é, meu. Siga o teu sentimento. Não. Será mesmo que se eu falar da lua... Vai ser tão forçado... Ela pode achar que eu... Que eu tô dando em cima dela. Não sei, pô. Ela pode me achar chato por... Tentar tá forçando as coisas que ela gosta. Bom, mas não custa tentar. Talvez a parada da lua seja realmente bom. Afinal, tudo que eu sou... Que eu simbolizo é da lua. É. Tem que torcer pra ela gostar. Tenta lá. O não você já tem, né? Ah. Hopi, Hopi. Eu já sei. É. Então você... Eu já sei. Pô. É. Diz que você quer ir pra lua, correto? Sim. É isso mesmo. Mas você não precisa ir até a lua. Porque eu já estou aqui. Ah, é verdade, né? Você tem até um colarzinho de lua. Ai, caramba. Ah, olha, Catinep. Na verdade, tem muita coisa na minha cabeça... Cara, acho que lascou. Agora já era. Essa cantada foi muito michuruca. Tá sobre isso. Como assim pensar? Ai, é... É que é muita coisa pra mim pensar sobre, sabe? E... Você sabe, nem... É... Eu preciso confiar em você melhor e organizar os meus pensamentos, porque a maioria dos nossos amigos, sabe, tem medo de você. Sabe, a maioria dos meus amigos acham que você é vilão. E, na verdade, você é. Você é. E eu preciso pensar sobre isso. Peraí, peraí. Você ainda tem medo de mim? Depois de... De tudo que eu fiz? Eu preciso... Você não fez nada? Você só pediu ajuda pro teu amigo. Você prove pra mim que eu posso confiar em você, Catinep. Tá, tá. Claro que a confiança vem primeiro. Tá, tá. Ih, agora ele ficou estranho. Ah, Catinep? Tá tudo bem? Catinep? Ela falou alguma coisa sobre... Ela... Ela disse que tem que ganhar minha confiança. Ah, isso é normal. Não se preocupe. Você vai conseguir a confiança dela. Mas como? Ela fala que eu sou mais assustador do que normal. Isso é um charme. É só você mostrar pra ela... De que... Ela... Tá... Errada. Ela tá... Errada. Assim, passou uma indecisão, né? Assim... Uma leve indecisão ali, né? Assim, você não é um monstro que todo mundo fala. Não é, não é. Assim, não... Não. O Rob, eu vi que você tava conversando ali com o Catinep. E olha, eu tenho algo pra te falar. Não fica assim. Ele tá muito inseguro devido às coisas suspeitas e assustadoras que ele fica fazendo. Mas eu tenho um plano... O Dog Day vai ajudar. Tem que enturmar ele melhor. O que vocês acham de lá pra frente a gente fazer brincadeiras, esconde-esconde, envolvendo o Catinep? Eu concordo. Vamos fazer isso, então. Você concorda? Mas, ô, Rob, nas brincadeiras você sempre vai ter que estar perto dele. Você concorda? Tudo bem, eu aceito. Vamos fazer isso, então. Perfeito, então. Perfeito. A partir de agora, eu quero que todo mundo trate o Catinep muito bem. Combinado? Pô, vai ter continuação dessa história. Que legal, gente. Curti demais aqui, então. É muito legal a história. Parabéns aí pro canal. Gêmeos Dubs. Sensacional aqui o conteúdo. Tudo de vocês. Muito bem feito. Muito bem detalhado. Dá vontade de assistir. Dá vontade de assistir ainda mais. Porque é muito divertido. Os detalhes que eles inserem também no meio da dublagem. Por exemplo, ali a parte que deu uma sensação de, tipo, você não é vilão. Daí ele falou assim, num sentido meio duvidoso, sabe? Quando a pessoa fala meio com dúvida. Então, passou essa sensação e eu acho isso muito interessante. Então, assim, eu curti. Se vocês também curtiram, deixa o like. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!